É o funk da quebrada, assina aqui ó, mais uma Eu fiquei solteiro mas eu não tô zen Dentro do meu banheiro sem pensar em alguém Eu sou mal maloqueiro e você é o neném Nós já junto o dia inteiro pra nós ficar bem Nós já junto o dia inteiro mas nós só brigava Eu pegava minhas coisas, voltava pra casa Na semana seguinte nós dava risada Mas tudo acabou e ficou sem graça Começou a chover, hoje a sexta não tá pra rolê Mesmo assim eu vou sair porque Quero ver meus parceiros, eu quero ver os amigos, eu quero viver Vou mandar minha ex se fuder Que ela não tá deixando eu viver Fica no pensamento e passando Eu fiquei solteiro mas eu não tô zen Dentro do meu banheiro sem pensar em alguém Eu sou toda zoeira e você também Era só uma vida pra nós ficar bem Nós já junto o dia inteiro mas nós só brigava Eu pegava minhas coisas e voltava pra casa Na semana seguinte nós dava risada Mas tudo acabou e ficou sem graça Começou a chover, começou a chover Hoje a sexta não tá pra rolê Que ela não tá deixando eu viver Fica no pensamento e passando Oh, 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 oh